Fala galera, tudo tranquilão? Questãozinha da UERJ, 2002, questãozinha boa de um tema que todo mundo curte muito que é o sistema circulatório, tá? Pegada bem inicial, né? Com calma, tranquilidade pra galera relembrar aí a anatomia do coração, ok? Tem uma noção razoável de pequena e grande circulação, né? Ou circulação sistêmica, vocês fiquem à vontade, tá? Então vamos entender aqui, só relembrar um bocadinho aqui da anatomia do coração, ó. Vou pegar o meu, ok? Vou arrancar fora e vou botar pra vocês. Aqui no meu quadro lindo pra vocês. Então a ideia é a seguinte, gente, tá? Eu tô invertendo o lado, né? Quando eu faço esse corte transversal aqui no meu coração, beleza? Então, ó, essa cavidade onde tá chegando sangue como essa aqui também, onde chega sangue eu chamo de átrio, ok? Átrio direito e átrio esquerdo. Tô invertendo o lado, não esquece disso. Vocês têm uma dificuldade com o direito e esquerdo que eu não sei o que acontece. Daqui, gente, cai pro ventrículo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lembra aqui, ó, pum! Contração sístole do coração do ventrículo. Joga o sangue pra fora do coração. Beleza? Bom, só pra dar uma relembrada e velhos sucessos, vamos lá pra questão. Um contraste radiológico, substância opaca ao raio-x, foi injetado por via venosa no braço. Direito ou esquerdo? Ih, caramba, não falou, hein, Vitão? Não importa, gente, não importa nem um pouco. De um paciente submetido a uma radiografia dos rins, essa substância, logo após a ingestão, e, antes de atingir os rins, passa pela seguinte sequência de estruturas anatômicas. Galera, se ele aplicou no braço, tá? Eu tô representando o braço, o perno, o que for, como, ó, tecidos. Então, do braço, o sangue, ele vai pro coração. Só que ele vai, gente, ó, dos tecidos e segue pelas veias cavas. Veia cava, né, no caso, poderia ser inferior ou superior, tá? Relacionando o braço, o perno, o que for, tá? Então, a ideia, gente, é chegar pelas veias cavas, aonde? No átrio direito. Do átrio, ó, então poderia vir aqui por cima também, dependendo do local que ele estivesse relacionando. Então, ele segue do átrio pro ventrículo direito e do ventrículo, ó, porradão pelas artérias pulmonares. Cuidado, hein, artéria pulmonar com sangue venoso, ok? E isso aqui, galera, ó, chega nos pulmões. Dos pulmões, rola hematose. O sangue que tava azulzinho, venoso, fica o quê? Vermelhinho. Então, ó, vou botar aqui, ó, pra colocar que ele tá chegando na veia pulmonar, ó. Veia pulmonar tá chegando no coração, com sangue arterial. Cuidado, isso é uma maldade que cai muito vestibular, gente. Então, ó, veio pro átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, porrada, olha a musculatura aqui, ó, o miocárdio bem mais desenvolvido do lado esquerdo, gente, né? Vai jogar o coração, ó, vai jogar o sangue, ó, pelo coração, pela horta, que vai irrigar e nutrir os tecidos novamente. Beleza? Então ficou letra B. Átrio direito, ventrículo direito, ventrículo direito, depois pulmões, tranquilo? Né? E aí a gente tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, porrada vai pros tecidos. Valeu?